NINTENDO BAM É você pôr ele em modo RCM Seria o modo Recovery Ou seja, o modo de depuração Não seria a mesma coisa Mas só pra você ter uma ideia Sabe quando você vai querer reinstalar seu Windows? Como que você faz? Você vai lá, entra na sua BIOS, apertando o Delete E daí ali você consegue Mexer em várias coisas Como por exemplo, você vai pôr um segundo HD Você vai mexer em alguma configuração Antes mesmo do Windows iniciar Então o modo de depuração Seria algo, digamos assim Não seria bem isso Mas seria um exemplo só pra você entender O que o modo RCM faz? Ele de vez de iniciar o software da Nintendo Ele fica esperando Um comando externo Pela entrada USB-C Do seu console Então a primeira coisa que você vai ter Para você poder pôr em RCM Seria o DIG Nem que seja um caseiro Vou mostrar agora pra você Os DIGs que eu recomendo E falar dos outros que existem Então esses são os dois DIGs que eu possuo E que eu recomendo Existem mais no mercado Mas eu não posso falar de alguma coisa Que eu nunca peguei em mãos Então esse aqui é da Teams Recuter Ele é vendido separadamente Você acha ele facilmente em sites especializados E em anúncios no mercado livre Você pode usar ele direto Eu uso há meses E não danifiquei o meu console E nem imagino ele estragando Esse daqui é um DIG da R4S De um kit Eu não vi ele sendo vendido separadamente Mas pra quem comprar o kit Ele é muito bom também Podem reparar que os dois são Deixa eu pôr nesse padrão aqui Podem reparar que os dois são muito similares Eles não tem uns ferrinhos espetados Eles fazem sim como se fosse uma lombada Permitindo que o contato com o seu console Seja suave Sem ter perigo de você estragá-los Agora eu vou comentar sobre outros DIGs Só que não vou mostrá-los Também existem DIGs de efeitos em impressora 3D Pela minha experiência Eu nunca peguei em mãos Mas pelos bloqueios que eu ajudo a fazer Ele não é muito bom Mas ele serve para que você use Apenas uma única vez E depois você pode pôr um programa Que simule esse DIG Já existe também soluções feitas com clipes de papel Eu tenho vídeo no canal mostrando como fazer Vou deixar o link na descrição E também existe como fazer com um pedaço de papel alumínio Estão esses DIGs de cozinha e um pedacinho de durex Também tem um vídeo no canal Vou deixar na descrição A menos que você tenha um DIG de qualidade Você pode fazer um outro desse caseiro Ou de impressora 3D Ou algum outro que você compre Que você não ache que ele é extremamente seguro Você pode usar então o programa Auto RCM Para você simular o papel desse DIG Então vamos lá Agora que eu já sei que eu tenho que ter o DIG Como que eu ponho o console em RCM? Com o console desligado Deixa eu ver aqui se o meu está desligado Não, o meu está ligado Então vamos desligá-lo Vou segurar o Power aqui E vou esperar até que ele desligue Quando aparecer essa tela Você pode ir em Opções de Energia E apertar Desligar Ou você pode continuar segurando mais um pouco Como eu estou fazendo agora Que o console irá desligar completamente Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou tirar o Joy-Con direito Então esse aqui é o Joy-Con direito Cuidado que às vezes pode estar invertido na filmagem Essa aqui é a minha mão direita Vou pôr aqui o DIG Com o ferrinho para baixo E ir para fora Então vou pôr aqui na canaleta Deixa eu só ver se eu acerto Sem olhar Então com o ferrinho para baixo E ir para fora E agora eu tenho que apertar até o final Então vou apertar até o final Sem forçar Mas reparem que ele tem que descer até o final Beleza? Agora com o DIG encaixado Eu vou segurar o mais do volume Então meu dedo indicador Vou segurar o mais do volume Não vou largar Agora eu vou pegar aqui outro dedo E vou dar um toque no power rápido Apertei o power e larguei Veja que o console não ligou Caso ele ligue É porque o seu DIG está errado Ou está com defeito Vou dar aqui uns toques no power Só para a gente verificar Se realmente o console não vai ligar E perfeito Você já tem o console em modo RCM Você pode retirar o DIG Se for um caseiro Aconselho a retirar somente Após a instalação do Auto RCM Posso pôr novamente o Joycom direito E agora eu iria espetar ele no computador Para usar o programa injetor de payload Mas isso fica para um outro vídeo rápido Puxa, então eu queria só testar Se o meu DIG funciona Eu ainda nem tenho cartão micro SD Para poder fazer o desbloqueio Então como que eu faço para ele voltar ao normal? Porque ele não liga Você vai apertar agora o power por 10 segundos Então vamos lá comigo Enquanto eu falo um pouquinho Vamos mais ou menos contando mentalmente 10 segundos Acredito que tenha dado já os 10 segundos Agora eu largo E agora eu aperto o power novamente Se o console ligou Se não ligasse é porque você não contou os 10 segundos Digamos assim, exatos Então o console voltou a ligar Pronto, você já sabe Se o seu DIG está funcionando ou não Esse é o melhor método Para você conseguir descobrir Se o seu console vai aceitar aquele DIG E acabei de mostrar para vocês Como pôr o console em RCM Então espero que vocês tenham gostado do vídeo Esse é um vídeo rápido Vou fazer mais vídeos desse jeito Apenas para mostrar algumas coisas básicas Para quem está procurando no YouTube Isso é mais para quem não é Pelo menos quem é novo aí no canal Então um abração a todos Até o próximo vídeo